Quer deixar sua gaveta de pano de prato assim? Vem cá que eu vou te ensinar a dobrar eles assim. Pega seu pano de prato, abre ele todo e coloca o que tiver de desenho pra baixo. Aí eu vou dobrar ele assim, ó, em três partes. Dobrar uma lateral e a outra pra ficar bem fininho aqui, ok? Dobra ele no meio, assim. E aí aqui você tem duas opções. Uma, bem mais simples, tá? Fazer só assim e assim. E guardar na sua gaveta. Outra opção, você vai, quando dobrar ele no meio, deixar aqui, ó, dois dedinhos assim pra fora. E aí você vai pegar essa parte daqui, que é tipo a ponta onde tem o desenho. Trazer até aqui. Pegar essa parte aqui mais gordinha e você vai colocar aqui dentro, ó, dessa casinha. Pra que a gente possa fazer o famoso envelopamento. Encaixa com a sua mão lá dentro. Pronto. Ele vai ficar assim, também vai ficar em pézinho na sua gaveta. A diferença dele ficar em pézinho é que você consegue ver todos os panos de prato que você tem. Um do lado do outro. Que nem um gafanhoto. Que nem um gafanhoto.